O que é a Doutrina Espírita? 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 De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados a entender... Vamos dizer com licença... Porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco... Vamos dizer... Se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro... Vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam, trabalhos manuais, nos pés... Se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem... Isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus... Seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas?